Você sabia que o famoso Charles Radon Spurgeon, que teve um crescimento tão rápido ministerialmente falando, chamou muito a atenção da imprensa da época, cujos artigos sobre o novo pastor nem sempre eram tão favoráveis assim. Uma das notícias sobre ele dizia, todos os seus discursos são carregados de mau gosto, além de serem vulgares e teatrais. Outro dizia, que seu estilo era ordinário e coloquial, repleto de extravagâncias, até mesmo os solenes mistérios de nossa santa religião são tratados por ele de maneira rude, áspera e impiedosa. Esse é o pregador que 5 mil pessoas escutam, diziam os jornais. Na verdade, irmãos, o número era superior, 10 mil ou mais pessoas. O Exeter Hall logo ficou muito pequeno para as multidões que queriam ouvir Spurgeon. A igreja alugou o Musque Hall, com capacidade para 12 mil pessoas sentadas e o lugar ficou lotado. Sem contar as quase 10 mil que esperavam do lado de fora. Infelizmente, o culto de abertura trouxe consigo um grande desastre que vocês já sabem, irmãos. Muitos de vocês já ouviram falar. Alguns agitadores gritaram fogo e, no pânico que se seguiu, sete pessoas acabaram morrendo e 28 ficaram gravemente feridas. O incidente não contribuiu em nada para que Spurgeon passasse a ser mais tolerado pela imprensa de Londres. Havia, no entanto, um novo entusiasmo evangélico na Inglaterra de 1960 e Charles Spurgeon estava exatamente no meio dele. Spurgeon dificilmente seria o tipo apropriado para uma sociedade londrina claramente dividida em classes. Nascido em uma família de Huguenots, em uma área rural de Essex, viveu com seus avós quando criança porque seus pais eram muito pobres para cuidar dele. Seu avô e seu pai eram ministros congregacionais, mas Charles frequentou uma escola agrícola, ainda que por apenas alguns meses. Lutando com as necessidades de sua alma, Spurgeon decidiu ir à igreja no domingo de 1850. Uma nevasca impediu que fosse até a igreja que ele pretendia frequentar, mas terminou indo a uma capela mais próxima da sua casa, uma espécie de metodista primitiva. O orador era ignorante, como disse o próprio Charles Spurgeon depois, mas lançou um desafio direto a Charles. Como resultado, Spurgeon acabou se convertendo e se tornou um cristão aos 16 anos de idade. Isso deve ser um engano, disse Charles Spurgeon quando lhe pediram para pregar na capela da rua de New Park, em Londres. Era uma igreja de grande prestígio e um maravilhoso edifício antigo. Spurgeon tinha apenas 19 anos de idade, entretanto não era um engano. Depois de ter falado, Spurgeon foi convidado a se tornar pastor principal daquela igreja e manteve-se nesse posto por quase quatro décadas. Spurgeon logo descobriu que tinha o dom da oratória. Em 1852, ele se tornou pastor de uma pequena igreja batista em Water Beach. Era uma área bastante rude e as pessoas daquela região eram conhecidas por seu apego à bebida. Spurgeon desenvolveu um estilo direto. Seus ouvintes não deveriam esperar por explicações teológicas floreadas. Ele simplesmente diria a eles o que a Bíblia tinha a dizer. A fama do jovem pregador de Water Beach começou a se espalhar. Logo, a diretoria da capela da rua de New Park decidiu dar-lhe uma oportunidade. A igreja possuía um histórico magnífico, mas enfrentava dificuldades. O prédio, muito bem ornamentado, tinha espaço para cerca de mil pessoas. Mas nos últimos tempos, a igreja tinha dificuldades para reunir uma centena sequer. Cerca de 80 pessoas compareceram ao primeiro culto de Spurgeon que nós falamos agora há pouco. Talvez o jovem pregador pudesse fazer com que as coisas acontecessem. E ele acabou fazendo mesmo. Seu estilo direto fez com que o povo londrino acordasse. A audiência da igreja cresceu muito rapidamente. Não demorou muito para que aquele grande templo ficasse lotado. A igreja precisou alugar o Asset Hall, um teatro com capacidade para 4.500 pessoas. Havia, no entanto, irmãos, um novo entusiasmo evangélico na Inglaterra de 1860. Os historiadores chamaram esse episódio de segundo avivamento evangélico. Outros pregadores também atraíam multidões. E em 1861, a Capela da Rua de New Park concluiu a construção de um novo edifício. O Tabernáculo Metropolitano. Tenho certeza que você já ouviu esse nome. Com capacidade para 6.000 pessoas. O ministério de Spurgeon apenas começava. Publicou seus sermões, assim como comentários e livros devocionais, totalizando 140 livros. Fundou um seminário para pastores e o orfanato de Stockwell, que cuidava de 500 crianças. Tornou-se presidente de uma sociedade para a distribuição da Bíblia. Ele pregava em todos os lugares, sempre que lhe era dada a oportunidade. O estilo de Spurgeon pode ter sido direto e simples, mas não era relaxado com relação à teologia. Ele era um batista de convicção calvinista. De certa maneira, essa mistura de tradições ajudou as duas alas. Trouxe a estrutura do calvinismo, a religião das classes mais simples e ofereceu a sinceridade da fé batista às igrejas das classes mais abastadas. Seu dom era o da comunicação. Ao ler seus trabalhos, podemos encontrar um poder moderno neles. Lembre-se de que ele viveu em uma época na qual se prezava muito o estilo. O que você dizia normalmente não era nem de perto tão importante quanto a forma como você falava. Spurgeon, no entanto, não tinha tempo para expressões refinadas e para enfeites na fala. Ele empregava fortes imagens na linguagem e escolhia verbos que enfatizassem suas ideias. Ao fazer isso, estabeleceu um exemplo para os pregadores futuros. Os trabalhos escritos desse príncipe dos pregadores, como é conhecido, continuam nos catálogos de várias editoras nos dias atuais, pois ainda são muito admirados. Charles Spurgeon é celebrado como um dos pregadores e pastores mais talentosos e dedicados, brilhantes e impactantes da história. Essa honrosa distinção lhe é dada em grande parte devido aos seus sermões bem articulados, penetrantes, cristocêntricos e fundamentados na palavra que foram ouvidos e são lidos por milhares de pessoas em todo o mundo. Devido à popularidade que Spurgeon alcançou em seu ministério, sua fidelidade como um jovem pastor é frequentemente ignorada. Spurgeon estava em Londres há pouco mais de 12 meses, quando uma severa epidemia de cólera arrasou Londres. Spurgeon narra seu esforço para visitar e cuidar do grande número de doentes em meio àquelas condições horríveis. O dia todo e algumas vezes a noite toda eu fui de casa em casa e vi homens e mulheres morrendo, e quão felizes ficavam ao ver o meu rosto, disse o jovem pastor. Enquanto muitos temiam entrar em suas casas pelo risco de contrair a doença mortal, nós, que não tememos tal coisa, ficamos felizes por sermos ouvidos quando falávamos de Cristo e de assuntos divinos. Que exemplo extraordinário de um jovem inexperiente pastor, que temia mais a Deus do que a doença contagiosa. Que modelo para cada um de nós, de cuidado sacrificial que Spurgeon ofereceu sobre grande risco, porque ele sabia do fruto espiritual que poderia brotar somente ao lado do leito de um homem à beira da morte. Seu dom para pregar era evidente a todos que o ouviam, o que demandava muito do seu tempo. Contudo, Spurgeon colocava todas essas oportunidades de lado, como ele explica. Durante aquela epidemia de cólera, embora tivesse muitos compromissos no interior, eu abri mão deles para que pudesse permanecer em Londres para visitar os doentes e os que estavam morrendo. As demandas na vida de Charles Spurgeon, mesmo aos 20 anos, eram grandes, possivelmente maiores que as demandas que a maioria de nós que vivemos nas culturas mais atarefadas da história enfrentamos. Nós podemos ver certamente, por meio do exemplo de Spurgeon, o impacto significativo que visitar os doentes tem. Contudo, o sacrifício que Spurgeon fez de tornar essa tarefa divina uma prioridade, é possivelmente o ponto mais aplicável desse relato. Pastores, não percam de vista os doentes, os que sofrem e os aflitos de sua congregação por causa das áreas mais glamurosas do Ministério Pastoral. Na verdade, eu acredito que a fidelidade de nossos esforços nas trincheiras que Deus usa para tornar nosso Ministério Público mais útil e poderoso, especialmente se estivermos dispostos a assumir os riscos. A felicidade de nossos esforços A felicidade de nossos esforços Amém.